Pra quem não sabe ainda, pra quem não viu o vídeo anterior, troquei de carro, comprei um Audi TT Deixa eu mostrar o volantão dele aqui pra vocês E hoje vai ser um dia que você vai dirigir pela primeira vez O A5 ela tinha dirigido uma vez, mas esse aqui, porra, ele tá com 350 cavalos, é um carro muito mais leve e mais perigoso Então eu vim aqui num lugar que não tem nada na frente, é bem vazio Pra ela só dar uma voltinha pra sentir como é que é o carro A gente pegou o carro recente, na verdade foi ontem que a gente foi buscar o carro Pra quem não viu ainda, ó É esse aqui E se vocês querem saber as informações do carro e tal, assistam aí os últimos vídeos Que eu mostro e falo todos os detalhes do carro pra vocês Amor É bem diferente daquele outro Ele é bem leve, bem sensível Não muda o banco, nós temos a mesma altura Depois eu me ferro inteiro aqui pra mudar o banco É isso aí? Ó, calma, calma aí Tu tá com o pé no acelerador, amor Aí você é o acelerador O da esquerda é o freio e o outro é o acelerador Tu vai pisar no freio Tirar o freio de mão Deixa que eu tiro pra ti Tirar o freio de mão Vai apertar essa bolinha aqui da frente E botar no D No D Tira o pé E mão no volante, né? Ele já vai Acelera devagarinho Devagarinho Ele é bem leve Tá saindo fora da pista Leve, né? Nem tô pisando meu Vai sair fora da pista de novo, ó É falta de força Eu quero ver como é que tu vai fazer a volta lá Tá, amor Vai dar uma freada Esse freio é mais duro que o outro Tu vai ter que fazer a volta Então tu vai abrir pra lá um pouco, ó O volante Vai com o pé no freio É o pé no freio Sem acelerar Vai abrir pra lá Agora vira todo o volante pra lá Todo, todo Ai, tem um carro, meu Deus Deixa ele passar, deixa ele passar Tá vendo? Tem que ficar olhando o retrovisor aí Uma coisa que eu não olhei Porque eu não achei que ia passar carro Solta o pé do freio Mas não tira o pé Só solta Mas fica com o pé em cima, né? Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Parou Agora desvira todo o volante E dá ré Todo o volante Pronto, né? Não, agora vira pro outro lado Tudo Não, amor Pro outro lado Tu tem que ir pro outro lado Isso Vira todo Tudo O carro tá voltando Bota no R Agora solta o freio Solta o freio Assim Isso Amor, vira tudo Tudo Mais 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 Olha a câmera aqui, ó Tu vai guiar pela câmera Freou Freou Agora vai pro D E vira todo o volante pra lá Todo o volante Antes de soltar o freio Agora desvira Desvira Ele vai passar aí, ó Deixa ele passar Ficou olhando com a cara Legal, né? Agora bota no S Pra tu ver como ele fica bem mais sensível Bota Agora dá uma acelerada Mais fortinha Pisa tudo Assim, ó Pisa tudo Ai, tô com medo Ai, meu Deus Olha só a reduzida De marcha Ah, tu volta Agora vai freando Tu vai parar antes da lombada Ué, para E agora? Ah, é Tem que ser pisando no freio? Tu não precisa apertar o botão pra puxar É só puxar Parou? Parou Pode soltar o freio E aí, o que que achou? Tá muito da hora, né? Ah, é bem mais, né, amor? Ele é bem mais sensível Tu viu que o Tu viu que o pedal dele Eu só encostei o pé assim no acelerador É, o pedal é tão leve, né? Tá aprovado ou não tá? Tá Gente, ela não sabe dirigir É, terceira vez que ela dirige na vida, né? Então Não dá pra ficar deixando assim E a gente tem mais umas coisas pra fazer hoje Hoje a gente vai ver pra mudar o banco dele A gente vai lá dar uma olhadinha Nossa, é muito lindo o carro Muito lindo Daqui é só pro R8, né, gente? Daqui é só pro R8 Então Um dia com mais tempo A gente vai num lugar maior Onde dá pra ela fazer umas curvinhas Dá pra Tipo É Se soltar mais com o carro, né? Então Nossa, tu levantou muito o banco Eu consegui vender, amor Mas é isso, gente Esse aqui é o carro Vou fazer bastante conteúdo dele Porque é um carro que eu sempre quis ter E demorou muito tempo pra conseguir esse carro Então a gente vai fazer muito conteúdo dele Qual que tu gostava mais? O A5 ou esse aqui? Esse Bem mais Por quê? Ah, amor Mais forte Mais bonito, né? Também Tá, talvez por dentro Talvez por dentro O outro Ele poderia ser mais bonito Eu achava, tipo Mais É que na real Eu tava muito mais acostumado Com aquele carro do que esse Agora que eu tô começando Tipo Acostumar Com Essa visão aqui do volante Esse painel aqui Ah, mas o volante é bem mais bonito Ah não Esse volante é muito mais bonito Tipo Ele Porque o outro ele era tipo inteiro Assim, né? Esse aqui é cortado Então esse volante aqui é muito mais bonito Mas Os bancos do outro E tipo A interna do outro Tava tudo preto Então O outro ele tava muito bonito Mas a gente vai fazer Esse aqui Ficar bonitaço Vai ter um projeto do Audi TT Aqui Que vocês vão acompanhar Que vai ficar lindo Lindo demais Mas é isso aí, gente Videozinho curto Só pra deixar lá dar uma voltinha Gostou, amor? Gostei Quem tá curtindo aí O carro E quiser acompanhar Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho de notificação Segue lá no Instagram E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo